O Rio Web Summit reúne uma galera de peso nesta terça-feira, dia 2 de maio, para falar do que tem de mais moderno no mundo digital. Muitos painéis forçaram insights sobre inteligência artificial, segurança da informação e no modelo inovador de trabalho da Syntex. Ficou claro que a escolha do Brasil para sediar a primeira edição do evento na América Latina tem motivos. Nosso mercado tem potencial e a região como um todo apresenta muitas oportunidades. A Ambima, inclusive, está cada vez mais atenta à importância da inovação nos mercados financeiros e de capitais. A Ambima está aqui no Web Summit Rio pela primeira vez, está sendo pela primeira vez no Rio, e a gente está tendo a oportunidade de participar. Acho que vocês estão lembrados, tem uma iniciativa do Ambima em Ação, o nosso planejamento estratégico, que é totalmente relacionada com inovação, lançamento da rede Ambima de inovação. Então, a gente veio aqui, tem um time grande aqui da Ambima participando. Nós estamos aqui a semana toda participando de todas as palestras, dos eventos, ouvindo, aproximando, aprendendo, para trazer isso para vocês, associados. Um dos destaques dos painéis que acompanhamos por aqui hoje foi o Gabriel Vazquez, sócio da gigante global de Venture Capital, Anderson Warwick. Na visão dele, há várias alternativas de tecnologia aberta na América Latina e a região ainda explora poucas ferramentas de inteligência artificial, sobretudo no mercado financeiro. Criatividade e diversidade também fizeram parte das apresentações nessa sessão do Rio Web Summit. Ouvimos vários palestrantes ressaltarem a importância de transformar a cultura corporativa ao mesmo tempo em que as empresas devem caminhar de olho no futuro e na inovação. E, para isso, é fundamental o investimento em qualificação dos profissionais. Quanto mais diversos os times forem, maior será a chance de capturar e reter talentos capazes de trazer inovação aos negócios. Para o publicitário australiano David Droga, as empresas deveriam passar a remunerar seus profissionais por aquilo que eles resolvem, e não apenas pelo que vendem. Para ele, a criatividade é ainda mais relevante em um mundo inundado de novas tecnologias. Tem uma tendência de toda a tecnologia, depois que ela está implementada, isso eu aprendi agora na palestra, é ela de meio padronizar. Então, como é que você vai fazer a diferença dentro de uma empresa? Como é que você vai fazer a diferença do conhecimento? Aí que entra a importância do indivíduo e da criatividade dele em cima da tecnologia, em cima do mundo digital. Tem muita coisa rolando por aqui, e até quinta-feira, dia 4 de maio, nós vamos tentar mostrar mais um Rio Web Summit para vocês. Dá para acompanhar essa cobertura nas nossas redes sociais.